É o Rodrigues da Z.O. Copia vagabundo, Mac gibizinho, quando viu, já foi, é o brequezinho U e o BLD na voz, favela no beat, esse cara é foda, hein, foda, foda Malvada safada, hoje acabou contigo, mandou boa noite com a foto do peitinho É hoje que eu te pego, vai ficar tocada louca, no sigilo ou no suave, sequência a noite toda Tu já sabe onde é a toca, chega já tirando a roupa Fica nervoso jogando de quatro, te deixo maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Te deixo maluco sentando de frente, de frente, de frente, de frente, de frente Fica nervoso jogando de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Te deixa o maluco sentando de frente De frente, de frente Oh, AMG Eu sabia que tu ia me chamar pra fazer esse hit Miserável Tchau, vela no beat Esse cara é foda, hein Malvada safada, hoje acabou contigo Mandou boa noite com a foto do peitinho É hoje que eu te pego, vai ficar tu cara louca No sigilo ou no suave, sequência a noite toda Tu já sabe onde é a toca, chega já tirando a roupa Fica nervoso jogando de quatro Te deixa o maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro Te deixa o maluco sentando de frente Me soca, me soca, gostoso, me soca Me soca de frente, de quatro, de lá Me de gostoso, me de gostoso, me de gostoso Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente De frente